A maioria vê risco à democracia em atos e fake news contra poderes. Segundo o... Pode tirar o crédito para mim, por favor, Fernando? Não consigo ler aqui o detalhe. Segundo o Datafolha, 68% citam ameaça em protesto de rua contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, e 81% em ataque contra notícias falsas. Luba? A ampla maioria dos brasileiros considera que as manifestações pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, além dos ataques a integrantes desses poderes com fake news, ameaçam a democracia. É o que revela a pesquisa do Datafolha, feita em 23 e 24 de junho, com 2.016 pessoas, por telefone, para evitar contato pessoal da pandemia. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O uso de notícias falsas contra políticos e ministros do Supremo ultrapassa os protestos de rua e em redes sociais como perigo percebido à democracia. Para 81% dos ouvidos, espalhar fake news contra esses personagens apresenta risco. Para 17% não é o caso e 3% não opinaram. Bom, vocês têm visto aí que o Brasil continua tentando encontrar um caminho para combater essa praga das fake news? Não está fácil porque esbarra fatalmente no limite do que é liberdade de expressão, a legítima, a autêntica, aquela que é prevista e contemplada pela Constituição Federal. E, enquanto isso, prosseguem essas apurações aí. Só que é o seguinte, todo mundo sabe de onde é que isso parte. Isso é um esquema mantido pelos apoiadores do presidente Bolsonaro, quando não por ele próprio, filhos e companhia limitada. Ele mesmo mantém um gabinete lá em Brasília chamado Gabinete do Ódio, que é só para cuidar desse assunto. Só que agora isso começa a reverter contra ele. Olha só a próxima notícia aí na tela que o Fernando vai mostrar para a gente. Mostra bem, olha aí, olha. Uma matéria da Folha de São Paulo. Ataque à democracia afeta Bolsonaro entre os formadores de opinião. A roubos autoritários e o descuido na pandemia desgastam o presidente em seguimento com voz forte. É o que indica o Data Folha. A opinião pública responde aos arrobos de autoritarismo do presidente Jair Bolsonaro e de parte minoritária de seus apoiadores, com a defesa recorde da democracia frente a qualquer outra forma de governo. Em pouco mais de 30 anos de acompanhamento pelo Data Folha, o percentual de defesa do sistema democrático frente à alternativa de uma ditadura nunca foi tão alto, 75%, alcançando patamares próximos a 90% entre mais ricos e escolarizados. Taxa que se aproxima dos 70% entre os mais pobres e com nível fundamental. Apenas um em cada dez brasileiros adultos admite que em certas circunstâncias é melhor uma ditadura do que um regime democrático. Ainda bem, né? Porque parecia que isso estava contaminando, assim, além do razoável, uma legião de fanáticos aí que poderia ter 30% da opinião pública brasileira. Isso, felizmente, em relação à democracia, não é verdade. Agora, o conceito de democracia, para uma boa parte dessas pessoas que solapam a própria democracia, é muito elástico, né? Precisa ver o que se entende por democracia. A democracia popular do Mussolini, por exemplo, é algo que não se parece nem de jeito nenhum com o nosso conceito de democracia contemporânea, né? E aí